Investidores, Bitcoin sendo cotado a 36.500 dólares nesse momento, e nesse vídeo faremos alguns exercícios bem legais aqui, talvez o vídeo fique até um pouco mais longo do que o de costume, geralmente eu gosto de trazer os vídeos com 10 minutos mais ou menos, vamos ver se vai passar ou não, mas se passar é por um bom motivo, a gente tem, temos pautas bem legais pra gente exercitar aqui no vídeo de hoje do Bitcoin, a gente vai falar um pouquinho sobre um estudo que eu tava fazendo aqui com base na teoria das ondas de Elliot, vou também trazer pra vocês um estudo que a gente já fez aqui com base nas fases do mercado, as fases que eu tô imaginando que a gente pode viver aí no mercado até a formação do próximo topo de ciclo do Bitcoin, vou compartilhar com vocês também um pouco sobre estratégias, o que eu tive como cenário base pra 2023, e o que muda pra 2024 na minha estratégia de exposição, beleza? Se você for novo, eu quero deixar o convite pra que você se inscreva aqui no canal pra continuar acompanhando o nosso conteúdo, e se você já é um inscrito, se puder chegar deixando o like, eu agradeço muito, beleza? Então vamos começar aqui a exercitar, investidores, um cenário que eu tava observando, esse aqui é apenas um estudo, tá? Não quer dizer que esse estudo vai estar certo, eu não tenho certeza se esse estudo estará certo ou não, só o tempo vai dizer, tá? Mas eu tenho observado e tô enxergando aqui uma movimentação do Bitcoin pra esse ano de 2023, muito similar àquela teoria clássica das ondas de Elliot, né? Onde a gente tem as cinco ondas, né? São três ondas de impulso e duas ondas corretivas, né? E quando a gente observa aqui, desde aquele fundo de novembro de 2022, a gente teve aqui a formação de uma onda 1, a formação de uma onda 2 corretiva, depois nós tivemos uma onda 3 que foi complexa, que teve uma correção no meio da onda 3 aqui, né? Mas que formou o topo aqui na casa dos 31 mil e 800 dólares, depois nós tivemos uma nova correção que levou o Bitcoin à casa dos 25 mil dólares, que formou a nossa onda 4, e agora a gente tá aqui, eu tenho falado que nós estamos em pleno voo, né? O Bitcoin está aqui em pleno movimento formando essa onda 5, né? Pra quem não conhece as ondas de Elliot, essa ilustração aqui mostra bem aquilo que Elliot propôs como um movimento natural do mercado, né? A gente tem então três ondas de impulso, tá vendo? A onda 1, a onda 3 e a onda 5, e a gente tem duas ondas corretivas, né? Que seria a onda 2 e a onda 4. Depois a gente tem as ondas ABC, que são ondas que vão fazer uma correção de todo esse movimento das 5 ondas, né? Então, se esse estudo estiver correto, a gente pode esperar então que o Bitcoin faça um movimento de correção ABC, né? Depois que ele formar o topo aqui, não quer dizer que essa máxima dos 37.987 dólares é o topo, mas suponhamos que fosse, a gente poderia esperar então um movimento de correção aqui ABC, e que se for um movimento de correção natural, não deve trazer o preço do Bitcoin abaixo dos 25 mil dólares, tá? Isso aqui seria mais ou menos assim um desenho clássico desse movimento, né? das 5 ondas de Elliot, né? E isso aqui, isso tudo poderia, então todo esse movimento, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Todo esse movimento aqui, a gente poderia considerar como uma onda 1, tá? Isso aqui seria uma grande onda 1, já olhando assim como um movimento do ciclo de alta do Bitcoin, seria uma grande onda 1 e uma onda 2 corretiva, né? Uma grande onda 2 corretiva, e aí, talvez, talvez, tá? Se esse estudo estiver correto, a gente pode ver o início da formação de uma nova sequência de 5 ondas, aí sim, quem sabe, levando o Bitcoin para ir testar lá o seu topo histórico, né? A gente poderia reprojetar assim novamente, a gente já teria o Bitcoin testando a região de topo. Vamos ver se esse estudo vai estar certo ou não, investidores? Como falei, é apenas mais um estudo, é apenas mais um exercício, a gente já fez exercícios aqui, estudos muito bem-sucedidos, como esse aqui que nós fizemos lá em... Isso aqui foi 3 de junho de 2022, a gente fez um estudo aqui baseado em fase do mercado, onde nós desenhamos essa caixinha aqui, ó, que nós estávamos chamando nessa análise, olha o cenário como era estranho, até eu estava feio pra caramba aqui, mas a gente tinha um cenário onde nós fizemos um exercício para projetar uma zona de formação de fundo do Bitcoin, e foi exatamente onde o Bitcoin foi formar o fundo. Então, eu não vou assim ser pretencioso de dizer que eu projetei o fundo do Bitcoin, até porque esse foi um dos estudos que eu fiz, né? Mas, enfim, vocês veem que assim, a gente vai exercitando os diferentes cenários e com certeza isso vai ajudar alguém, né? E se algum investidor acreditou nesse estudo, ele estourou, ele se deu muito bem, porque, só pra gente recapitular aqui, o Bitcoin foi formar o fundo exatamente lá naquela região que a gente tinha demarcado, tá vendo? Aquela caixinha, aquela caixinha foi bem aqui no fundo do Bitcoin, incrível, né? 15.400 dólares. Pode ver que a caixinha vermelha eu não mexi, ó. Ela tá igualzinha. Foi só a caixinha amarela que eu mexi, porque a gente fez depois um exercício falando de todas as fases, né? Porque naquele vídeo do dia 3 a gente tinha falado sobre a zona de formação de fundo do Bitcoin, aí depois em vídeos posteriores a gente fez o exercício de projetar as próximas fases do ciclo. Aí a gente tem aqui a zona de formação de fundo, depois a zona de... a fase de acumulação, né? Depois uma fase de alta sensível, tá vendo? Que pelo que eu tô projetando nesse estudo, se esse estudo estiver correto, ela vai durar mais ou menos até agosto de 2024, aí depois de agosto de 2024 o negócio esquenta muito, a gente começa a ter aquela sequência de pumps, e o mercado sobe a montanha, começa a entrar naquela fase de euforia, né? A gente acessa a fase de euforia, pra depois entrar na fase ou na zona de formação de topo, que seria mais ou menos lá entre maio de 2025 e novembro de 2025, com o preço do Bitcoin lá entre 100 e 150 mil dólares. Vamos ver, se esse estudo aqui estiver correto, com certeza terá sido o meu melhor estudo durante todo esse ciclo aí dos últimos dois anos do Bitcoin, e se caso isso aqui se concretize, eu vou ficar muito contente também, muito satisfeito com esse movimento, porque isso levará o preço do Bitcoin lá pra casa dos 150 mil dólares, que é onde eu espero executar vendas, né? Acima de 100, 120 mil dólares, quem sabe até 150 mil dólares. Então, esse é um estudo bem sucedido, vamos ver o que vai se concretizar aí, em relação a esse estudo das ondas de Elliot que acabamos de fazer, né? E se ele estiver correto, a gente pode ter correções aí no mercado nesses próximos meses, isso vai dar a oportunidade pra muitos investidores montarem aí boas posições, né? Nos últimos dias eu tenho sofrido aí alguns ataques de pessoas ou investidores, que eu tenho chamado de Bear Market Lovers, né? Já aqui avançando na nossa pauta, investidores, pra gente aterrissar aí no tema estratégias, e eu tenho percebido que há alguns investidores que parecem que se apaixonaram pelo Bear Market, cara, eles não querem aceitar que nós estamos mudando de fase, e eu acho que eles querem que eu fique falando aqui eternamente de Bear Market, porque eles querem sempre comprar barato. Só que, cara, posso ser bem sincero falando da minha posição? E eu vi esse mercado formato lá em novembro de 2021, eu não aguento mais Bear Market, eu não aguento mais falar de baixa, o mercado já corrigiu 90%, cara. Vocês não acham que isso já tá bom? Vocês não acham que é legal a gente mudar o tom e começar a olhar pra cima a partir de agora? Eu não vi a hora de fazer isso, cara. Esses caras que estão apaixonados pelo Bear Market, são caras que entraram no mercado há três meses, seis meses, um ano. Eu não, cara, eu tô aqui faz tempo, eu não aguento mais falar de Bear Market. Já são dois anos que a gente tá vendo quedas no mercado, e agora que eu tô vendo um movimento convincente em todo o mercado, eu não vou ficar aqui falando de Bear Market, de queda, que vai cair muito e vai derreter, cara. Desculpa, eu não vou continuar com esse discurso, até porque a gente já entra aqui no assunto estratégias, né? Pra esse ano de 2023, investidores, eu tive como cenário base um cenário de recessão para as economias, as principais economias do mundo. Acreditei e não estive sozinho nessa, eu coloco pra vocês seguramente que pelo menos 50% do mercado também se baseou nesse cenário, né? Um cenário em que as principais economias do mundo iriam desacelerar, e isso levaria o mercado a reprecificar os ativos com a possibilidade real de rolar até um crash nos mercados, né? E também cogitei que nesse ano de 2023 a gente poderia ter até algum importante setor da economia americana quebrando tal qual 2008, e aí o mercado simplesmente colapsando. Então a minha estratégia de exposição pra esse ano teve esses fatores como cenário base, e o que aconteceu? Não veio a recessão. A gente tem um cenário de recessão muito leve acontecendo na zona do euro, mas a economia americana continua... Em relação à economia americana, a gente tem cenários mistos, a gente tem indicadores mistos. Alguns indicadores sinalizam recessão, e outros indicadores sinalizam uma força tremenda da economia. No último trimestre a gente teve uma apuração lá de PIB de 4,9%. Nessa hora, muita gente jogou a toalha, falou, cara, quando que vai vir essa recessão? Se vier, vai ser daqui a um ano. Então, esse cenário da recessão que era esperada, ela veio a passo de tartaruga. Tá vindo a passo de tartaruga. E se você me perguntar, você acha, Adriano, que vai ter recessão? Eu acho que vai, cara. Eu posso estar errado, vocês viram aqui que eu já acertei, eu já errei, mas eu ainda acredito que nós teremos um cenário de recessão, eu ainda acredito que nós teremos um cenário de reprecificação dos ativos, eu ainda acredito que nós temos aí um risco de crash nos mercados, o risco de um setor, um importante setor da economia quebrar, continua. Vocês viram que em março desse ano isso quase aconteceu. A gente teve a crise do setor bancário em março, com falências bancárias. O que acabou acontecendo foi que os responsáveis pela política monetária nos Estados Unidos agiram rapidamente e evitaram um contágio, o que com certeza ia colapsar o mercado. Então, quer dizer, todas aquelas leituras que a gente fez, fazia sentido a gente acreditar nelas, apesar delas não terem se concretizado. Conseguiram salvar, pelo menos temporariamente, o setor bancário, evitaram que rolasse um crash naquele momento. O setor bancário americano continua em apuros, a gente tem um cenário de perdas não realizadas na casa dos 600 bilhões de dólares, isso é assustador, então o risco continua, o risco de um colapso. Mas, a demora com que tudo isso está se concretizando muda a estratégia, muda a estratégia de exposição para esse próximo ano. Porque, se o cenário que eu tive como base tivesse se concretizado, puta cara, a minha vida seria muito mais fácil, porque eu ia conseguir comprar barato, com o mercado em pânico, colapsando, e essa é a melhor hora. Essa é a melhor hora. Você se protege com uma exposição baixa, o mercado colapsou, você entra e, se possível, dá all-in. Aí você entra pesado. Não aconteceu. E eu sempre falei que em 2024 eu também iria adotar uma postura muito mais bullish aqui neste canal. Porque, realmente acredito que 2024 vai ser um ano muito bom para as criptomoedas e eu falei o ano inteiro que, a partir de 2024, as análises seriam muito mais otimistas. E quem acompanha a continuidade do meu conteúdo está percebendo que a minha visão sobre o mercado de criptomoedas já está mais otimista. Eu acho que esse movimento que a gente teve nesse fim de ano aqui trouxe alguns elementos fundamentais aí que eu acredito que a gente já mudou de fase, já não dá mais para falar de bear market. E eu achava que isso iria acontecer em 2024. Você vai falar, ah, não, então isso estava errado. Cara, quantos dias falta para 2024? Falta 40 dias para 2024. Então, quer dizer, eu acho que o mercado está antecipando o movimento que eu esperava, o mercado não está se antecipando, ele está antecipando uma projeção que eu fiz e eu estou, cara, me adequando ao mercado. Então, eu acho que o cenário para o mercado de criptomoedas já é muito melhor. Em função do halving, aí, olhando para 2024, o cenário melhora, porque é ano de halving do Bitcoin, o mercado costuma aquecer muito no segundo semestre e a gente provavelmente vai ter um ano de quedas de juros pelo mundo. Agora, aqui, as custas do que essa queda de juros virá? As custas da recessão? Possivelmente. E aí que está, porque eu acredito que seja muito arriscado eu entrar o ano de 2024 com uma exposição no mercado de criptomoedas abaixo de 70%, 75%. Era isso que eu tinha planejado, só que eu tinha planejado de comprar no colapso e isso não aconteceu. Então, o que vai mudar é que eu queria montar operações muito mais simples. Eu queria um cenário fácil para eu investir nesse ciclo e, infelizmente, eu não vou ter. Ninguém vai ter zona de conforto para ganhar dinheiro no próximo ciclo das criptomoedas. Porque eu estou me vendo obrigado a me expor mais nesse fim de ano. Se vier essa correção, igual a gente fez um estudo aqui da onda ABC, vai ser a hora que eu vou aumentar bem a minha exposição em Bitcoin, em altcoins, para que eu esteja preparado para o ano que vem. Eu não quero começar o ano com uma exposição abaixo de 70%, 75%. E isso torna a minha operação muito mais complexa, porque eu vou estar exposto a um crash nos mercados. Certo? E se vier um crash? Eu vou comprar as minhas criptomoedas, eu não vou deixar em corretura, eu vou tirar, vou colocar na minha carteira. Certo? E se o mercado colapsar, não dá tempo. Não fique você achando que vai dar tempo de fazer alguma coisa. Que não vai, cara. Nós vamos acordar um belo dia, uma bela manhã e a gente vai ver o S&P com um gap de 5% para baixo e criptomoedas já caindo 30%, 40%, 50% em um único dia. É assim que funciona. Vocês que são novos, tem muita gente que não acredita nisso. Paga para ver. Paga para ver. E você vai ver o que acontece. Então, essa maior exposição vai fazer com que eu seja obrigado a realizar operações mais complexas que eu não queria fazer, como, por exemplo, ter que recorrer ao mercado de derivativos em um cenário de possível crash, ter que me proteger fazendo edge com derivativos, uma coisa que inicialmente eu não queria fazer. Vou ter que recorrer ao mercado de opções, vou ter que abrir operações de short para eu tentar amenizar o sofrimento da queda tentando fazer algum dinheiro com a queda. E como falei, isso torna as operações mais complexas. Eu não queria operações assim, mas, cara, infelizmente, a gente tem que respeitar o que o mercado propõe e aí a gente vai usando os recursos que existem no mercado para a gente tentar operar e tirar proveito de alguma situação. Mas, investidores, o risco é esse, tá? A gente tem um risco de entrar super posicionado para esse ano de 2024 e não dá para ter uma exposição menor do que isso na minha estratégia. Cada um tem uma estratégia, a gente respeita a estratégia de todo mundo, mas na minha estratégia aqui não dá. Eu não posso porque... E se não vier a recessão ano que vem de novo? Para para pensar nisso. Não veio esse ano. E se dá uma zebra e não vem ano que vem de novo? E aí? Eu não quero perder essa fase inicial do ciclo de alta das criptomoedas, entendeu? E nós estamos aqui, a maioria das altcoins está em fase de acumulação, as altas definitivas vão começar em 2024 e o cenário é esse, cara. O cenário é esse. Eu não quero perder essas altas, eu quero capturar ainda uma boa simetria em várias altcoins e as custas disso serão correr riscos maiores e o mercado é assim. A gente não tem que lamentar nada, a gente tem que tentar usar os recursos existentes ao nosso favor, mas o ano de 2024, pelo menos, de acordo com o que eu estou projetando aqui, será um ano de fortes emoções. Estejam preparados com o psicológico forte. Eu não estou achando que vai ser fácil, tá bom? É isso que eu projeto. E a gente vai dar sequência aqui nas análises do canal, estaremos juntos aí, independente do que aconteça, eu sempre vou estar compartilhando com vocês aqui as minhas visões, beleza, investidores? O vídeo ficou super longo, mas espero que essas considerações ou de repente eu compartilhar com vocês um pouco da minha estratégia possa ajudar alguém, tá? E eu, antes de fechar o vídeo, quero convidá-los a participar do sorteio da Trezor, cara. Eu vou dar uma Trezor para um felizardo, né, nesse sorteio. Para você participar do sorteio dessa carteira é muito simples, o link, está aí na decisão, a regrinha, em um minuto você realiza ali os procedimentos que são mega simples para você poder concorrer a uma carteira, você já vai entrar no ano de 2024 aí com as suas criptomoedas armazenadas de forma segura, tá bom? Então, fecha o vídeo agradecendo vocês que chegaram até o final aqui comigo, convido você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização das nossas análises e deixem o like se gostaram do vídeo. Forte abraço e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do Relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do Relatório Smart para você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais. Corre lá!